Ouro, prata, o preço da vida não vale de nada Vários menor de Glock pela quebrada Vários queriam ser cantor Baca PT na mão que canta é bala Bala, ouro, prata O preço da vida não vale de nada Vários menor de Glock pela quebrada Eu mando a minha vida fato Vê a pita em cospe, bala e os tiros sempre pegando em você Melhor não olhar torto que o papo é reto Só bala, pipoca do fuzil soviético A guerra militar nós já derrubou Não deixa pra depois, pode vir me lidar do seu vasco Tá o 762, suciado Minha adrenalina, o creche dessa mina Seu escubicho é meu tempo Que eu tô ficando rico, aos poucos eu tô dominando Esse é meu estilo, selvagem igual um jaguar Girando notas pra poder girar A velha que encontrar no presídio, buscar uma rica Não quero saber, dinheiro, buceta nunca foi o foco O foco é trazer esperança pra quem não tem E honrar os passos que já foram a óbito Pra onde eu vou não importa, se eu morrer eu já fiz minha parte Ao contrário desses motores emocionados Que tão fazendo trap só pra tentar ser hype Quando eu me ouvir nessa porra Se tenta falar lorota é só tiro de Ouro prata e o preço da vida não vale de nada Ouro prata, prata, ouro, ouro, prata Ouro prata, prata, ouro, 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 ouro Obrigado.